Salmo 99 Porque é santo, porque ele é santo, porque santo é o Senhor nosso Deus Versículos 3, 5 e 9 Por três vezes o salmista exaltou a santidade de Deus Por três vezes reforçou o atributo divino que tem como significado a essência de Deus Como aquele que não tem parte com o mal, que é totalmente separado do pecado E quando avançamos nas páginas sagradas até o último livro da Bíblia Encontramos a mesma ênfase com respeito à santidade do Senhor Mas não mais proferida da boca de um pecador Mas de seres celestiais e sem pecado Que continuamente proclamam Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Apocalipse capítulo 4, versículo 8 Moisés, Arão e Samuel são citados como aqueles que invocavam o nome do Senhor Clamavam ao Senhor e ele os ouvia Você já sentiu que a sua oração não passou do teto? Que parece que Deus não lhe ouve? Qual era, pois, o segredo daqueles homens? O que eles faziam para que Deus os ouvisse? O verso 7 nos diz o seguinte Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado Aqueles três líderes de Israel compreenderam o verdadeiro sentido de proclamar a santidade do Senhor Viver a palavra com fé e perseverança Como está escrito Falai de tal maneira e de tal maneira procedei Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade Tiago capítulo 2, versículo 12 Moisés, Arão e Samuel foram homens sujeitos aos mesmos sentimentos que você e eu A diferença estava em uma atitude de constante submissão a Deus E, consequentemente, de obediência à sua santa palavra Ser santo não é deixar de ser pecador, amados Mas permitir que o Espírito Santo dirija a nossa vida É estar sempre na presença de Deus Apesar de nossa condição pecaminosa Reconhecendo a nossa total dependência da salvação em Cristo Que nos comprou por alto preço Se o Senhor é santo Se a mesma Bíblia nos diz que a sua lei também é santa Romanos capítulo 7, versículo 12 E que devemos ser santos como Ele é santo 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 Podemos concluir que a santificação nos aproxima de Deus E faz com que as nossas orações cheguem ao seu trono como aroma suave Apocalipse capítulo 8, versículo 4 E que instrumento poderoso é a oração A Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo Tiago capítulo 5, versículo 16 Mas a palavra também diz Que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei Até a sua oração será abominável Provérbios capítulo 28, versículo 9 Somos completamente indignos De estar diante de um Deus que é totalmente santo A nossa natureza é infeliz, miserável, pobre, cega e nua Apocalipse capítulo 3, versículo 17 Ainda assim Ele nos convida a sermos santos e irrepreensíveis Efésios capítulo 1, versículo 4 E a perseverança está em sermos obedientes à sua palavra Aqui está a perseverança dos santos Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Apocalipse capítulo 14, versículo 12 Isso não é legalismo, meus irmãos De forma alguma Isso é amor Se me amais Guardareis os meus mandamentos João capítulo 14, versículo 15 Ser santo não é ser obediente para ser salvo Ser santo é reconhecer a santidade de Deus E obedecer-lhe porque já foi salvo A este Ele ouve, responde e perdoa Somos infelizes Sim Miseráveis, pobres, cegos e nus, Senhor E ainda que reconheçamos isso agora A Tua palavra diz que nós nem sabemos disso Ou seja Até para reconhecermos a nossa natureza má Também dependemos da ação do Teu Espírito Tem misericórdia de nós, Senhor E nos ensina a andar contigo Em amor e em verdade Assim como Jesus andou Em nome de Jesus Amém Vigiemos e oremos Uma feliz semana Santos do Deus Santo Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros A siecidão A Obrigado.